Alô você, você ligado aqui no nosso canal no YouTube, olha eu chegando com mais um vídeo, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, dar aquele like legal e é claro compartilhar o vídeo. E hoje aqui no canal mais um verso, um verso do nosso cantor, compositor e pescador João Batista. Fique ligado, vem aí João Batista. Alô você do canal Davi de Paula, estou aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para falar para vocês em nome de Nossa Senhora Aparecida, porque Nossa Senhora Aparecida jamais te abandonará. E ela diz assim, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, me tire desta solidão, dá força para o meu coração, sair por aí. Nesta madrugada fria, eu vejo no brilho da lua, eu vejo tanta gente carente sentado na beira da rua. É só você que pode fazer, transformar o mundo com tanto prazer. E esse é o meu desejo, que Nossa Senhora proteja a todas as pessoas do meu querido imenso Brasil e fique com Deus. Muito obrigado. Tá aí, portanto, você ouviu o belo verso do cantor, compositor e pescador João Batista de Barão de Melgaço, né? Que lindo verso, hein? Gente, olha, eu peço para você a sua gentileza, bem aqui embaixo de vermelho, ó. Clique ali, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like legal para nós e olha, é sempre um prazer muito grande estar com você.